Ei mãe, pode lavar isso aqui pra mim? Ai nossa, está com um cheiro horrível. Eu vou colocar na máquina. O que? Mas, a gente acabou de comprar ela. Ai que ótimo, o aspirador quebrou. Primeiro a máquina de lavar e agora o aspirador? Sério? Caramba, como essas coisas são frágeis hoje em dia. Acho melhor chamar alguém pra consertar tudo isso.